E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou estar passando aqui algumas dicas para você que tem um PC fraco aí e quer dar uma melhorada nos gráficos, quer deixar que o jogo continue mais leve. Vamos tentar, vamos tentar fazer aí alguma coisa para estar te ajudando. Esse é um de alguns vídeos que eu vou estar trazendo com relações a gráficos aqui dentro do Eurotruck. Esse é um vídeo que eu só vou te mostrar como fazer algumas alterações, o que fazer para tentar dar aquela melhorada na sua jogatina aí. Então não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E outro detalhe, faz o teste dessas configurações e coloca aqui nos comentários se deu certo, se não deu. Porque eu estou ciente que pode funcionar para uns e pode não funcionar para outros. Depende muito do computador que você tem. Abraão precisa de um computador da NASA para estar jogando? Não, não, não. Mas você precisa de pelo menos um, que vamos dizer, um computadorzinho de respeito. Beleza? Então não esquece de depois que você testar, você deixar aqui nos comentários se deu certo para você ou não. Primeiro de tudo, vou passar um bônus aqui para vocês. É um vídeo que a gente já tem para você estar colocando aqui na parte de baixo, do lado direito aqui, tem uns 60 FPS, tá vendo? Não consegui gravar esse vídeo no meu notebook, que ele é mais fraquinho do que o PC. Porque lá foi onde eu fiz o teste, deu muito bom. O jogo continuou leve, não estava travando, eu consegui um gráfico melhor, deu mais vontade ainda de jogar. Não consegui gravar lá porque eu ia ter que gravar gravando a tela com o celular, a gente ficou meio zoado. Eu resolvi fazer aqui mostrando a mesma configuração que eu fiz nele. Ok? Mas primeiro, ativa o FPS que já é nativo da sua Steam. O link está aqui no card. Clica lá, confere o vídeo, ativa o seu FPS, coloca no canto de baixo, esquerda, direito, em cima, no local que você achar melhor. Depois de você ter feito isso, vamos voltar para o menu do jogo. Vamos aqui em opções. Serão 4 dicas e eu vou dar tudo de uma vez para a gente não se estender muito com o vídeo. Ok? Eu tirei um printzinho lá, eu dei um F12, é uma foto na verdade de como está o gráfico no começo do vídeo. E vou tirar um, depois que a gente mudar isso aqui, e vou colocar lado a lado aqui, para vocês verem um pouquinho da diferença. Não é aquela coisa, nossa, virou um jumento. Não, é uma coisa para ajudar a ficar mais bonitinho, dar mais vontade de você jogar e continuar leve aí dentro. A primeira dica é, você vem aqui em gráficos e nunca utilize essas configurações simples. Sempre, você vem aqui em configurações avançadas, ok? Você pode observar que aqui está 50%, desativado, baixo, baixo, tudo, a maioria das coisas desativado e baixo, beleza? A segunda dica é, escala de renderização e escala de renderização de reflexos. No meu notebook eu não tive problemas em colocar em 100, as duas. O que eu indico você fazer é, coloca as duas em 100, clica em aplicar, clica em sim, vai lá e teste. Vê se o FPS caiu muito, se não caiu, se caiu pouco, mas está jogado, tá? Se tiver, deixa aqui e vamos para as próximas, ok? A próxima é, ative aqui o anti-aliasing, ok? Você deixa ele no baixo, dá um aplicar, dá um sim, vai lá no jogo. Se você fez isso, o FPS continuou no mesmo, vamos supor que continuou 30, você volta aqui e coloca no médio. Clique em aplicar, clique em sim. Aí você vai ver, Abraão, deu 28, e aí, deixa, porque 28 FPS, 25 até menos, eu sempre jogava com 17, 19 até menos. Quando ia para o online, eu jogava com menos no notebook. Eu vou deixar aqui em médio, ok? Não faça logo o médio, faça logo o baixo, faça o teste, depois você faz o médio, faz o teste, se permanecer o mesmo FPS, deixa no médio. Vai dar uma melhorada aí, você agora vai descer e a próxima configuração que você vai estar mexendo aqui é filtro anisotrópico. Você coloca o seu aí na metade da barrinha aqui, clique em aplicar, clique em sim e faz o teste. Sempre, ó, anote essas quatro coisas. Primeiro, nunca utilize a forma simples. Depois, trabalhe na escala de renderização e renderização dos reflexos. Depois, teste o SMA, que aí ele está aqui em cima, ó, ok? E depois, vá lá no filtro anisotrópico. São quatro, eu disse que era três dicas, mas foi cinco, na verdade. A primeira é a configuração avançada e as outras quatro são essas configurações aqui. Trabalhe nessas quatro. Renderização, renderização dos reflexos, SMA e filtro anisotrópico. Você olha tudo no baixo, quanto FPS, tá? Testa primeiro, colocar aqui, ó, 100%. Deixa 50% do reflexo, mas coloca 100% de renderização. Vai lá dentro do jogo, testa. Ficou bom, vamos ativar o SMA. Coloca baixo, vai lá, testa. Ah, não caiu nenhum FPS. Vou colocar médio, testa. Ah, também não caiu, deixei médio. Vou descer aqui e vou colocar o filtro anisotrópico. Coloco no meio, vou lá no jogo, testo. E é isso aí, ó. Não mostrei pra vocês o resultado. Já tá tudo aplicado. Vamos voltar lá no dirigir agora. Lembrando que gráficos vai muito de PC, galera. Então, é teste. Você vai observar por que o FPS ativo, que eu disse no começo. Pra você ver se vai ficar caindo, se vai ficar oscilando, se vai ficar estável. Pra você ir fazendo testes. Ó, eu vou dividir a tela aí no meio. Eu vou dar um jeitinho, eu não sei. Eu vou apagar a principal. Vou tirar a outra aqui, ó. Ixi, pronto. Vou colocar uma lado a lado, cortado no meio. Pra vocês verem um pouco da diferença. Não ficou aquele gráfico pra dizer assim. Minha nossa, que gráfico. Mas melhorou. E muito. E pode ter certeza que funciona. Eu testei no notebook, a i3, sem placa de vídeo. 4 GB de RAM. O jogo e o sistema variacional. Tá instalado no SSD. Mas é um computador básico. A frequência de croc dele do processador é 2 GHz. Da memória, se eu não me engano, é 1.800 e alguma coisa. Ou já é 2.333. Esqueci de olhar essa informação. Mas nos próximos vídeos de gráfico, a gente vai estar trabalhando um pouco mais na técnica. Vou estar trazendo aí mais algumas informações técnicas pra vocês estarem comparando as informações que eu vou estar trazendo junto com a do seu PC. Pra ver qual a configuração aí que você consegue fazer de gráficos dentro do jogo. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Faça os testes. E depois coloca aqui nos comentários. Abraão, deu certo. Pra ele ter uma melhorada aí. Eu senti que dá pra melhorar mais. Então, espero os próximos vídeos que eu vou estar trazendo algumas outras dicas aí. Ou também você pode ir testando. Não custa nascer aí. Ah, eu vou ativar isso aqui. Vou lá testar. Eita, caiu muito FPS. Desativa. Ativa outra coisa. Testa, tal. Sempre, sempre, sempre você vai encontrar uma configuração aí que vai estar sendo padrão FIFA pra você estar rodando. Nunca é a mesma da minha. A mesma de fulano. A mesma de ciclano. Sempre vai ter a configuração perfeita pra você estar jogando. Nesse vídeo é só. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa teu like. Se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço. E valeu. E valeu.